MÚSICA 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 Oi, eu trouxe essas flores pra você pra te dar parabéns pelos 7 anos de programa de muito sucesso e que a sua estrela brilhe cada vez mais. MÚSICA 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 Não está aqui, ela já veio várias vezes, já apareceu várias vezes. Deve que ela atrás. Aparece, ela tá de jeito nenhum! Aparece, de jeito nenhum! Agradeço. Não, você pensou que ia fazer uma surpresa pra mim e eu fico só pra você! MÚSICA Eu vou estar aqui, porque na verdade você hoje vai cantar para a gente. Ih, mãe, agora a gente se prende em trás. Porque, de inédito, você canta, que a gente sabe, Sandro e Júnior, vocês falaram, canta bem, não é? E não é possível que a banda não saiba alguma coisa que a Noeli saiba. Isso dá justo a calma, você pode. Dá, mana. O que vocês recomendam? Ih, mãe, o que você quer cantar? Vocês podem. Nada. Não, ela não quer. O que ela sai, ele vê. O que? Atirei e põe no gato. Não, 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 não. Que tal a música da família que começou com os pais dela? Serginho nem inventa, eu estou saindo. Não, não, não sai, é o programa ao vivo. Tá bom, a gente... Eu canto com você. A gente canta com você. Eu canto com ela. Tá bom, canta com ela. Eu canto com você. Não. O que é que você foi fazer... Vamos lá, vai lá. Vocês ajudam, porque... A gente a gente... Você foi fazer no mato. O mato Maria Chiquinha. Vai, mãe. Que é que você foi fazer no mato. Grava, corta a lenha, Genaro, meu bem. É que eu precisava, corta a lenha, Genaro, meu bem. É que eu precisava, corta a lenha, Genaro, meu bem. Era filha de sadona. Era filha de sadona. Genaro, meu bem. Era filha de sadona. Eu nunca vi mulher de colote. Eu nunca vi mulher de colote. Maria Chiquinha. Eu nunca vi mulher de colote. Eu nunca vi mulher de colote. Eu nunca vi mulher. Era saia bela, amarrada nas pernas. Genaro, meu bem. Era saia bela, amarrada nas pernas. Conseguimos. Conseguiu. Ele é da igreja também, ele paga A gente ama uma pra ele também, mãe Tchau gente, um aplauso, um aplauso, um aplauso para a gente Tchau